Bom dia, está tudo bom com vocês? Como é que está tudo bom graças a Deus? Ei, vivam bom dia de cada vez. A gente vai tomar aqui um cafézinho, aqui para despertar aqui o dia, hoje é segunda-feira. Muito tem água a chover esta noite, essa madrugada toda, bastante tem água a chover. Agora está a escampa. É muita água. Muito bem, porque a primeira vez, eu não sei como é que os músicos fazem para ali. A palavra do rei, não sei. Eu só meti, fui no fim, nas fotos, uma músicazinha. E eu não sei como é que aquela outra música foi me parar ali no primeiro, logo na começada de vídeo. No começo de vídeo, começa a me aparecer aquela música. Quando me alertar, eu tive que... Eu até julgava que ainda cheguei a responder para trás algumas pessoas, se não me engano, que tinha só uma música de fim, que não tinha ainda a reparar o começo de vídeo. Eu não sei como é que a música foi me parar ali. Não sei como é que a música foi me parar ali. Não sei como é que a música foi me parar ali. Eu tive que tirar o vídeo e tive que ir de novo, se a música assinaram. Eu não sei como é que a palavra do... Ontem parece que não estava correndo de bom para amanhã as coisas, ou o que seja. Há ação por qualquer coisa que já pode passar algum defeito. Ah, mas já passei. Ontem foi ontem. Eus a eus. O que eu fazia já se foi. Eu não sei o que é que eu vou preparar hoje para aqui, mas... Da ponto, é capaz de passar alguma coisa para preparar para colocar aqui neste vídeo. Ao longo do dia, se não estiver bom. Se continuar assim, escão, para fazer de gravar qualquer coisa. Se não, paciência, se você vai o que é que já te colocou aqui. Então, vocês vêm ficando por aí. E até mais louco, se Deus quiser. Ó, eu vejo que não consegui gravar mais nada por fora. Eu vejo ali para escoar as crianças. Esqueceu muito a água. Eu tinha que guardar-seva, eu tinha que guardar-seva para a alícia. O artigo hoje não faz escola. Ele estava assim com um bocadinho de dor de garganta. O lixo que eu ia em casa. Mas o tempo agora, já estava mais claro um pouco. Porque... Ele teve um bom cheveuço. Bom cheveuço. Estou um bocadinho de escovo. Mas agora, está continuando a chevar outra vez. Depois, foi só com o bocadinho da guarda-minhão que eu disse, estava iscovo. Depois, continuei a ser um peixe verde. Depois, parei mais um bocadinho. Eu até estava a me preparar para ir a algum lado. Que era para fazer alguma gravação. Mas, depois, continuei a ser verde. Depois, já não fui mais. Fiquei sempre em casa. Agora, Vê-vos qual ali a piquei não tem. Mas, depois, Eu estou aqui, mas se vai se levantar Aqui é para a terra tudo, eu preciso comer o que eu quero Todos os anos assim Se tivesse começa a estar aqui, essa não foi, porque está aqui para baixo, mas se tivesse aqui nessa parte de cima, isso vinha para a terra fosse também. O mar está quase tudo castanho, devido às ribeiras que estiver corrompendo tudo à noite. O mar está aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora da manhã, dequilo um estesito de nada, foi que tempo mesmo, eu vim de pressa mais pequena, vim lhe trazer aqui, eu estava chegando e a carrinha também machucou, aqui do meu marrante desta casa. Tinha as guarda-xivas, né, e a capa-xiva mesmo, se fosse daquela água que teve chevão de madrugada, eu não sei como é que havia sido, não dava para sair, nem com oipas de água, nem com guarda-xivas, não dava mesmo para sair. Foi uma água despertada. Agora eu vou desligar e vou esperar para ficar aqui. Então aqui, ali você já, já testou agora mesmo da carrinha, ali, você guarda-xiva na mão, não está chevando agora, mas ela quis abrir a guarda-xiva e mandar fechar, não está chevando. Não é lixo, não é lixo, não é lixo, eles iam rodar aqui. Bom, para a gente agora levar para casa, que não está chuva não. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí agora ficamos por aqui para ver a hora de café então até mais daqui a pouco então minha gente vocês querem tomar um cofézinho connosco aqui para despedida quem quiser aproveitar a hora é esta aqui vai o nosso cafezinho aqui e aqui uma fatia de bolo, de banana, ao canal de risa, vocês querem ver lá não leva farinha de trigo nem açúcar, os pormenores todos, vai lá é bom para quem tem diabetes, para quem está fazendo dieta são nozes e banana eu falei aveia e banana, aveia e banana uma nozinha de canela mas já está muito sabroso muito bom maravilha então bananas aí que esteja a ficar todos puros bem maduras ou está bom gostoso porque para fazer esse tipo de bolo a banana tem que estar bem madura eu sei que muitas de vocês fazem essas coisas agora de noite então mas uma receita mais se quiserem aprender né mais uma talvez não seja igual a que vocês façam ação por certos primeiros que são de frontezinhos dos outros então depois não deixa fazer nada nada a gente planeja qualquer coisa para fazer mas há quem mande mais que a gente já está há dois dias já estava previsto mas às vezes a gente fala e tem vezes que dá tem outras vezes que o tempo desvia-se e não faz mas mas eu já tinha dito no meu canal que a gente estava com esta previsão de chiva forte e temos também o filocão Sam que está mais para baixo para o sul não é? se ele viessem para cima para o atlão de Cacema vai passar nas ilhas ele está atrás de rajadas de 259 km ele está na categoria quase ele pode perder força e pode chegar aos Açores com uma tempestade tropicada quase se apessem os curacões que não dão treino-mórdes Açores perde a maioria da força e vão descrever que sem vamos querer que ele perca a força mesmo vão descrever de 259 km senão é brincadeira é melhor brincadeira já vi 259 km com ele 6,2 km mas a gente mesmo não anda com o vento daquela maneira ela é boa a 105 km ele levanta-me no ar em conta delgada ali em São Gonçalo ele levanta as bombas só que tem uma passadeira e tem uma parada de camionetas depois logo ali ao lado naqueles ferros ele veio para aqueles ferros o vento estava mal levantava-me no ar e achava que eu me peça aqui em um vídeo uma vez esse nome de guerra e era pelo ar com um papel non 2015 2015 ele levanta-me que ele me arrata-me lá na cidade estava me matando pelo meu conhecimento a água 20 meses da água Portanto não, era de rajada, não parava. Minhas amigas, o burro estava excelente. Agora já estão umas notícias para dar. Ah, está tão bom que até já lhe acabei. Estão umas notícias para dar que muitas pessoas daqui, São Miguel já sabem. Mas é que também não vem muitas vezes para o Facebook. Eu também não sabia, o José que me contou, foi uma avizinha na frente. Eu também vim agora. Se vocês não vão falar comigo, eu também vim agora. Mas esta noite, foi uma noite terrível nas sete cidades e nos bosteiros. Nos bosteiros a regueira, todos os bordeiros, dois carros, dois títulos para levar. Estreio e pronto passei, a vontade de comprar. Nas sete cidades, muitas casas inundadas, com muita chuva. E da pressão da chuva que cheveu. Essa conta da ilha daqui, lá dos mosteiros, descarregou mais água. Aqui cheveu tudo à noite. Mas tanto tem água. Mas tanto tem água que cheveu, tudo à noite. Mas para lá, foi pior. Lá foi um leite. Vocês lembram-se de dizer que, da sexta para o sábado, foi no sábado que a greve foi, que foi água vazada, parecia-se baldes d'água. Pois, foi do sábado para o domingo, foi para o lado das sete cidades. Não, de domingo para a segunda. Ah, sem sair, domingo para a segunda. O que faz aqui no sábado, lá faz essa ladrubada? Para mim, tem água para lá. A Ribeira, a Ribeira, conheço bem a Ribeira, que sai ao lado da praia. Lá, arrabou-se a conteúdo. Foi por ali abaixo, os corros até para a praia foram para lá. Eu vou partilhar mais logo no Facebook, porque estão ali, certos pocadinhos. E está chegando. Oh. E é forte. Certos pocadinhos, espiritos de vidros, que um colega me mandei para o Facebook. E eu vou lançar, também vou partilhar para quem é meu amigo no Facebook, para ver. Ah. E te podes partilhar na página? Eu posso partilhar na minha página até. Muitas vezes não começaram. Para caso na minha página, eu tenho mais pessoas, qualquer que seja, amigos, amizados no Facebook. Posso partilhar na página, que não tem problema nenhum. Muitos da pode já vir, aí fora na América e no Canadá, através de outros amigos, e outras pessoas amizadas. Mas pronto, poder partilhar, poder plantar algumas pessoas, ou de novo, e calhar ver, daquilo que é partilhar. E amanhã estamos chivos outra vez. Não digo tanta, mas vamos chivos. Eu acho que toda a semana. Eu acho que lá, acho que é para sexta-feira, acho que é, ou quinta ou sexta-feira, que eu vi um pouquinho, mas, mas, tivemos aqui uns dias, a gente já sabe que isto é épocas, épocas chevosas, o inverno é chevoso, enfim, é para isto, não podemos evitar, de maneira alguma, só ter cuidado com casas que moram assim, perto de ribeiras, os carros, mas também digo uma coisa, é não assim o caso, mas há pessoas que têm garagens, não reuniam os carros dentro da garagem, ficam os carros cá fora. Às vezes acontecem essas coisas assim, passam ali aquelas ribeiras que estão esbordando pouco a meio. E depois botem bocados de árvores, bocados, cortem as árvores, não limpem as coisas, depois aqui. Aqui levam-te, dão mergulho, que a força de ar, vão-te para as grotas, por ali abaixo, levam-te à sua frente. Embora que limpem alguma coisa, nunca a limpe em tudo. E também, às vezes, o vento também, bota árvores no chão, em certos pontos das ribeiras, que não se pode chegar lá, não é? Há ribeiras milfeindas e coisa, que não estão, assim, acesso para chegar lá. Aqui mais à frente, o ano passado, arranquei duas árvores. Estou vendo? Aquelas árvores compridas ali, duas árvores que arranquei. E aquelas árvores, se a gente apanha bastante vento aqui, como costuma passar, é mais alguma que esteja ali, mais fracanhar, que vá lá também em baixo. Aquilo é para acabar, para ter aquelas árvores todas, conforme o vento passar. Eu não sei porque é que o dom não corta metade, aquela metade. Cortou, aqui não abriga nada ali. Aquilo não está fazendo nada ali. Mas pronto. É só para dizer que está ali aquele terreno, mas se aquilo fosse cortar. Mas aquelas árvores são muito compridas, vai acabar por aqui tudo. Já o vento não agarrava muito neles, não vinha assim, tão facilmente para o chão. Mas pronto, cadê é que se apetece? Para dizer que não, aquilo é deus, não é? senão. É assim mesmo. Se achas que vejo o almoço que aís a fazer, almoço simples, mas bom, quem não gosta daquilo, tem a gente que não gosta, não é? Não pode obrigar. A gente que não gosta. Não pode obrigar, tenho uma filha que não gosta nada de a cair. Mas pronto. Mas para quem gosta, vá dizer que está bom. É muito bom para o sangue, fiz também sepenha, fiz comida normal de uma família. Comida para comer. Não é uma família grande. Há famílias maiores ainda, mas vocês sabem que mesmo que cresça, a gente aproveita sempre no dia a seguir. Embora que a gente faça outro tipo de comida, aquela vai, talvez sempre para a frente, ou a gente renova, a gente faz? Não é um mundo toda, mas eu não considero que não está comentes. Olha só, se sentirem, se ativar a ficar com certeza, mas eu tenho que ninguém pucurir, não tenho nada de comer, não tenho nada de comer, não tenho nada de comer, Não tenho nada de comer. Eu tenho nada de comer, para comer, eu tenho que ficar com a oxida, mas eu tenho que ficar com o teu marido, eu tenho que ficar com ela, as mudança de comer, Estou agora debaixo do café Quintenho, comandou-se apetite, apetite bom, e já estou agonia disso. É verdade. E não tem? Chuva que não chuva, eu tenho sempre para agonia de um calor. Quando eu bebo café canto ou outra coisa, eu tenho comida canto. Quem não fica, não. Mas é para mim comer, eu gosto de comida quintenho e quem não gosta de comida gelada. Para comer comida gelada, é gelado de fevereiro, com os gelados que a gente compra para que não. Será delícia, a comida tem que ser sempre quintenho. Também não é arrancar a boca para fora, não é os pios, não, mas é a quintena. E eu tenho um café com leite e açúcar, fazendo essas coisinhas assim, evitando o açúcar, as farinhas, pessoas que não se esquecem, e as minhas amigas que estão tão bem nessa batalha. Força para a frente. Muita gente diz, quem já viu no YouTube, que a melhor era, a melhor época para fazer dieta que era inverno. Porque é melhor para andar, não está tanto calor, não é, no verão é pior para quem é assim gordão. Para andar, o inverno, inverno atrás, antes de quem assinou em certos sitos, mas... Mas há invernos que às vezes não caem senão. É, há sítios que não caem senão. Eu vi dizer que na Califórnia está outra vez... A pegar fogo. A pegar fogo. A pegar fogo. Eu vi aqui na Google, a gente vê na Google que estava a pegar fogo outra vez. Exatamente. Está outra vez terrível para a ilha, minhas amigas. Sai de um lado, mete-se no erro. Pois a Califórnia é uma terra assim, me ligou a muito canto. Pois aquilo, qualquer coisa. Ele apanhou aqueles pinheiros, aquilo começa a pegar, e vim como mais atrás. A gente está muito preocupado com esse vilcão, na Palma, lá nas Canárias. Porque muitos brasileiros falam que pode haver um tsunami, pode chegar à Madeira e às nossas ilhas. Vocês sabem que as nossas ilhas ficam ali muito perto. E não é brincadeira. Por que a gente vai fugir? Já disse ao José, a gente vai para as sete generos ali por cima. Daqui a cima não chega. A gente não sabe. Pelo que eu vi, eu fiquei assim meio assustada. Se houvesse um tsunami que chegasse aqui acima, arrasava-o muito quase tudo. É, porque o Brasil fica acho que a quatro mil quilombos. E vai chegar lá. E a gente está a dois mil. Portanto, aqui vai chegar mais ainda. Pelo menos o que têm dito. Tem, nas partes baixinhas. Os poços, em Ponta Delgada, já sabe. A gente vai para ali para cima, para quem vai para as sete cidades. Já sabe, porque se passar aqui em Ponta Delgada, há duas portas de mar. E destrói aqui tudo. Lá vê, porque ele está abrindo critérios ao lado. E eu fui me arrebentar na parte mais fraquinha da ilha. E a desfusse ao meio. Sempre, não sei, vamos a ver. Então é dizer que a montanha onde ele está, que está a ser desmoronado. Pois é, isso lá está. Se eu já viria aqui uma ilha caindo no mar. A caindo não, que ela está no mar. Mas assim, aquele avalanche. Jesus, meu Deus do céu. Do lixo, tronco do vilpão. Mas com tudo, não é? Os cientistas estão lá. Medente. Vem de... Porque está sempre a tremer a terra. A tremer a terra. Está sempre a tremer, a tremer, a tremer. E ele, nos últimos dois dias, está mais forte ainda. O que é o bril que a gente sente? Ele é o que está rebondendo. O que é que a gente pode rir os estudos para a manchada retomada aqui o tudo? Pois é que ela lava. Pois é, ela lava não sei isso. Ah, já estão quatro no meio de erupção. Quatro. A salvação é, se é lava para fogo. Cheias de um lado. Cheias de um lado. Fogo de ventre. 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 E as amigas. Estão tudo na treme. A gente pensa que não. Mas, a gente vai ficar por aqui. Não sei o que eu sinto de passar na minha página privada que é também no meu Facebook. Onde eu coloco lá os meus vídeos e os vídeos que surgem aqui da família. Aí eles até montaram a página sua, não sei, facebook, a privada. Você recebe logo o Zomanha Seriana, onde ela coloca lá os seus vídeos. os jovens e a Rosalita, daqui da nossa família. Quem quiser passar por lá, esteja a vontade. Não se esqueça de passar no canal de um jovem e o seriano, quem quiser dar uma força, para você crescer mais um pouco. A Rosalita, o meu e aquilo da Isa, não é? Claro que a gente... O canal da Isa sofreu uma alteração no nome, depois vocês andem lá a ver. Vocês passam lá para ver o nome, de novo que a Isa, então este canal. Boa tarde. Bom, da minha parte tenho, acho, de uma ou outra, uma segunda-feira. Um grande abraço para todos. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.